Economia criativa é todo tipo de negócio gerado a partir da criatividade. É o trabalho do chefe de cozinha que elabora um prato típico. É a arte do cineasta que desenvolve um documentário de sucesso. É o esforço do marceneiro que produz uma cadeira de design moderno. Iniciativas que geram uma cadeia de emprego, comércio e serviços. A cidade de Santos saiu na frente e criou o Observatório de Inovação Econômica. Que acompanha as ações da economia criativa que acontecem na cidade. Uma ideia pioneira que foi usada como referência para outros países e mencionada no relatório da Unesco. O papel principal do poder público, seja a prefeitura, o governo ou o estado, é fomento. É criar políticas públicas para poder fomentar os núcleos criativos, fomentar a economia criativa. Promover ações de intercâmbio, promover ações de qualificação profissional. Que é o que a prefeitura vem fazendo e que é o que o Observatório de Inovação Econômica permite mensurar.